Fala galera, beleza? E hoje recebemos a notícia que completamos o álbum de figurinhas da Copa Virtual Depois de 3 meses do final da Copa, completamos o nosso álbum com todas as figurinhas, todos os capitães Todos os estádios, todas as figurinhas da Coca Está dando até saudade já do álbum de figurinhas da Copa Que é uma coisa muito legal de você comprar, trocar figurinha Fazer aquela aproximação com as pessoas que você não conhece para estar trocando figurinha Se divertindo ali, falando, ah eu preciso de tal, preciso de tal As brincadeiras de bafo Muito boa essa época aí quando está na Copa do Mundo A gente vai sentir muita saudade E está aí o álbum de figurinhas virtual pela primeira vez na história Que o celular reivindicou esses direitos aí E aí teve gente que não teve condições de comprar o álbum de figurinha físico Acabou optando pelo virtual Que deu ali a oportunidade de conhecer alguns jogadores Alguns lugares da Copa e tudo mais Está aí, está completado com sucesso O álbum de figurinhas depois de 3 meses Ainda não completei o meu álbum físico Mas pretendo completar É porque também o valor, né Não é lá essas coisas todas não, né Você completar o álbum de figurinha aí vai mais de 800 reais E a grana não está tão grande assim Mas logo logo a gente chega aqui Com o álbum completo A parte aí dos fãs da Coca Muito legal, muito divertido Está dando saudade já essa Copa do Mundo É uma pena que é de 4 em 4 anos É isso aí galera Muito obrigado e até o próximo vídeo E aí